O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de uma construtora que entregou vagas de garagem com metragem menor que o estabelecido em contrato. Confira na reportagem de Lia Mara Mendes. O condomínio acionou a justiça alegando que foram verificados vários problemas na construção e inadequações relativas à metragem das vagas. O juízo de primeiro grau condenou a construtora a pagar R$ 115 mil por entender que as vagas de garagem foram entregues em quantidade inferior, indevidamente localizadas e sem as dimensões mínimas necessárias. Em relação à diferença na metragem das vagas, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento parcial à apelação do condomínio para afastar a tolerância de 5% prevista em lei municipal e aumentou a reparação para cerca de R$ 966 mil. No STJ, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial da construtora. A empresa sustentou que ao afastar a tolerância de 5% na largura das vagas para fins de fixação do valor da indenização, o Tribunal Local violou o disposto no artigo 500, parágrafo 1º do Código Civil. O dispositivo estabelece que na venda de um imóvel, presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada não exceder de um vigésimo da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio. O relator do caso, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, afastou a aplicação do artigo ao caso, por entender que a regra não concede ao vendedor do imóvel o direito de abater da indenização devida, o equivalente a 5% das dimensões acordadas, uma vez que verificado o descumprimento do contrato por diferença superior a um vigésimo da área total enunciada, a indenização daí decorrente deve corresponder à integralidade desta, sob pena de se permitir o enriquecimento sem causa do devedor.